Imagina só você essa situação, você está andando de boa no seu apartamento, no seu condomínio, quando de repente você se depara com uma serpente. E olha, não é qualquer serpente não, uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi encontrada em um condomínio na manhã desta quarta-feira em Porto Maringá. De acordo com a informação da Defesa Civil, a cobra da espécie jiboia estava próxima a uma árvore e tinha um tamanho aproximado de 2 metros de comprimento. A cobra foi presa e depois solta em uma área longe da cidade, uma área de reserva ambiental próximo ao rio Tigre. Imagina só o susto para esse pessoal desse condomínio, andando tranquilamente e de repente se deparar com essa jiboia de aproximadamente 2 metros. Mas o bom é que ela foi capturada e foi solta em uma mata ciliar na região. Para você ter uma ideia, as serpentes conseguem dar um bote em uma distância de 1 terço do corpo delas. Então se aparecer uma cobra de 1 metro na sua casa, a distância que ela conseguiria dar um bote em alguém seria de 30 centímetros. Por isso que é importante manter a distância, mas não perder ela de vista. E enquanto você está ali observando ela, é importante você já ir entrando em contato com os órgãos ambientais, que é o Instituto Água e Terra, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental. E eles vão com equipamentos corretos para fazer a retirada desses animais, como esse gancho herpetológico que vocês estão vendo aqui. E se na sua cidade não possuir nenhum órgão ambiental, é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros ir fazer essa retirada. E é muito importante você não matar esses animais pensando na questão ambiental da coisa. Para além de ser um crime ambiental, todos esses animais possuem uma função em meio à natureza. E uma outra informação para te tranquilizar ainda mais, é que no Brasil só existem 4 gêneros que podem verdadeiramente te matar. Que seria Cascavel, Jararaca, Jararacuçu e a Coral Verdadeira.